Olá pessoal, aqui é o Daniel Jackson, seja bem-vindo ao canal MD Fan Forum. E olha só, esses últimos anúncios aí do spoiler, das produtoras e tal, adicionando a escalação do elenco do filme biográfico Michael, que deve sair aí em abril de 2025, gerou um interesse repentino aí entre os fãs por cinema, né? Algo que ninguém pesquisava antes, agora o pessoal de repente tá interessado pra ver, obviamente, se o filme vai dar bom, né? Quem é o diretor, o que esse cara fez, quem é o produtor, quem é o maquiador... Então, aproveitando esse hype aí e esse interesse repentino, é legal a gente lembrar que o Michael Jackson sempre andou de mãos dadas com o cinema de lado a lado ali, né? Mesmo ele não protagonizando nenhum longa, além de Moonwalker, no caso, ele sempre esteve ali com grandes cineastas renomadíssimos. A gente selecionou seis diretores sensacionais aí, muito bem constituados, muito bem respeitados na indústria, que trabalharam lado a lado com o Michael Jackson. É muito legal a gente poder enaltecer isso daí, né, bicho? Muito bacana. Então, bora conhecer quais são. Martin Scorsese. Martin Charles Scorsese nasceu em Nova York, Estados Unidos, no ano de 1942, que se tornou um dos maiores cineastas da história da indústria do entretenimento. E ele começou a carreira dirigindo curta-metrália ainda no ano de 1963. Em 73, dirigiu o super-ologiado Caminhos Perigosos, estrelando um jovem Robert De Niro, e assim passando a ser reconhecido na indústria do cinema. Futuramente vieram os hoje clássicos e conceituados Taxi Driver de 1976 e Todo Indomável de 1980, ambos também trazendo o protagonista Robert De Niro. Entre novembro e dezembro de 1986, Martin Scorsese foi escalado para dirigir a faixa título do próximo disco solo do Michael Jackson, que viria a ser Bad, a ser lançado em agosto de 87. Poucos meses antes, Scorsese havia lançado o bem-recebido Acordo Dinheiro, estreando o veterano Paul Newman e um promissor e jovem Tom Cruise. O curta de Bad, com o roteiro de Richard Price, fez muito sucesso e até hoje vive aparecendo aí em listas de melhores videoclipes da história da música. Depois de trabalhar com o Michael, Scorsese ainda veio a lançar o filme que muitos acreditam ser o melhor trabalho dele, em 1990, Os Bons Companheiros. Ele ainda veio a levar o seu primeiro Oscar em 2007 pelo filme Os Infiltrados e também trabalhou em outros ótimos filmes. No momento que este vídeo está sendo lançado, o seu último trabalho, Assassino da Lua das Flores, está concorrendo ao Oscar deste ano como o melhor filme e o próprio Scorsese está concorrendo como o melhor diretor. Ele já ganhou ou não? Comenta aqui embaixo, bicho. George Lucas. George Walton Lucas Jr. nasceu na Califórnia, Estados Unidos, em 1944. E é um dos nomes mais reconhecidos da indústria não exatamente apenas por dirigir, mas também como roteirista e como produtor. E ele começou a carreira dele timidamente ainda em 1967, dirigindo curta-metragens. Seu primeiro grande trabalho veio em 1973, com o filme Loucuras de Verão, ou American Graffiti, o qual ele também escreveu o roteiro. Porém, como todos vocês devem saber, né, associar o nome dele aí, Lucas é reconhecido mundialmente por ser o criador da trilogia original Star Wars, do qual ele dirigiu, roteirizou e produziu o primeiro, que saiu em 77, depois recebeu o subtítulo Episódio 4, Uma Nova Esperança, e os subsequentes, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, que ele produziu e escreveu os roteiros. Além desta saga consagrada, né, Jorge Lucas também roteirizou e produziu outra grande e renomada franquia oitentista. Iniciando em 1981 com Os Caçadores da Arca Perdida, tivemos o Indiana Jones e o Templo da Perdição em 84, e o Indiana Jones e a Última Cruzada em 89, todos eles, inclusive, dirigido por Steven Spielberg. Em 1985, Jorge Lucas já era consagrado ali, renomado por todo o seu trabalho, né. Em comparação com a Walt Disney, ele escreveu o roteiro e foi o produtor de Captain EO, um curta-letragem 3D de ficção científica estrelando o Michael Jackson, que serviria de atração nos parques da Disney. E você pode saber mais curiosidades deste projeto aí, Captain EO, clicando aqui no vídeo do kart. O curta foi exibido exclusivamente nos parques da Disney e fez um estrondoso sucesso. Posteriormente, Jorge Lucas continuaria aí produzindo outros filmes, como a trilogia prequel de Star Wars, A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vigância dos Sith, em 1999, 2002 e 2005. Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola nasceu em 1939, no Michigan, Estados Unidos, e começou sua carreira ainda dirigindo curta-metragem no início da década de 60, se expandindo para um tanto de materiais adultos ali no decorrer dos anos. Sua primeira produção de local-metragem foi um filme de terror chamado Demência 13, que saiu em 1963. Mas é claro, né, seu renome e reconhecimento mundial aí, respeitadíssimo na indústria, viria em 1972, quando ele dirigiu um filme nada famoso chamado O Poderoso Chefão, que, para muitos, é considerado o maior filme da história. Inclusive, pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor diretor, né? Além desse, o hoje clássico Apocalipse Final, que saiu em 1979, também foi um estrondoso sucesso, já era sinônimo de Coppola, e também lhe rendeu indicações ao Oscar. Em 1985, ele foi o diretor e também o roteirista junto a George Lucas, do que eu já mencionei Captain Eo, o curta-metragem 3D lá em parceria com o Walt Disney, que estrelava Michael Jackson e foi exibido nos parques da Disney aí. Bom, pelo peso destes nomes, né, George Lucas, Francis Ford Coppola, Walt Disney, você vê que o pessoal estava realmente levando a sério esse projeto aí com o Michael Jackson nessa época, né, que também era um nome aí de extremo sucesso junto a todos, né? David Fincher David Andrew Leo Fincher nasceu em 1962 no Colorado, Estados Unidos, e começou sua hoje consagrada carreira no ano de 1983, trabalhando ao lado de George Lucas. Ó, diferente dos outros diretores que eu mencionei até aqui, Fincher não começou sua carreira dirigindo curtas-metralhas ou filmes, mas sim comerciais e videoclipes. Ele já vinha dirigindo comerciais importantes para marcas como Sony, Coca-Cola, Pepsi e Nike. Em 1984, passou a dirigir ali videoclipes para artistas como Dom Haley, Paula Bidu, sendo de maior sucesso o videoclipe Freedom Nine, do George Michael, que é sensacional, né? Que, como o nome diz, saiu lá no ano de 1990. Foi a partir daí que ele foi escalado para dirigir o videoclipe Who Is It? para o Michael Jackson no ano de 1992. E você pode ver que o Who Is It traz uma película até diferente, né? E uma trama bem diferenciada, bem diferente do que o Michael Jackson havia apresentado até então, né? Mostrando ali já o conceito adotado pelo diretor David Fincher. Agora, depois disso sim, David Fincher se tornou um consagrado diretor de cinema mesmo, depois que ele dirigiu Alien 3 neste ano de 92. Hoje, com três indicações ao Oscar, Fincher é mais conhecido por ter dirigido os clássicos o Clube da Luta, em 1999. E Seven, o Sete Crimes Capitais, em 1995. Se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa o seu like aí e se inscreve para ajudar o canal, né, pô? John Lenz. John David Lenz nasceu em 1950, em Illinois, Estados Unidos. E por incrível que pareça, ele começou sua carreira aí, interligado ao cinema, sendo entregador de documentos, tipo um Office Boy, da 20th Century Fox. Isso ainda lá na década de 60. Antes de se conectar com o Michael Jackson, Lenz tinha dirigido oito filmes. Fazendo grande sucesso com Irmãos Caras de Pau, de 1980. O outro que chamou a atenção do Michael Jackson, é claro, O Lobisomem Americano em Londres, de 1981. E também o muito popular de comédia Trocando as Bolas, com o Ed Murphy, de 1983. Em agosto de 83, depois que o disco de thriller ali começou a dar uma decaidinha ali nas paradas, o Michael começou a surtar lá com o Alty Bietnickoff, o presidente da CBS, dizendo que queria que o álbum subisse. E ele teve a ideia de lançar um videoclipe para a faixa de thriller, que ele já tinha toda a ideia visual na cabeça. Com esse consciente em mente, e tendo assistido o Lobisomem Americano em Londres, ele chamou John Lenz para dirigir o projeto. Como o Curta foi revolucionário e mudou a história do entretenimento, hoje o John Lenz é mais conectado a thriller, é mais associado a thriller, do que aos próprios filmes de sucesso que ele dirigiu. Depois de thriller, Lenz ainda viria a lançar um popular filme chamado Um Príncipe em Nova York, com Ed Murphy, em 1988. Muito bem lembrado até hoje. E voltaria a trabalhar com o Michael Jackson em 1991, dirigindo o videoclipe Black or White, que também foi um espetáculo de inovação na época, e recordista de audiência. Inclusive colaborando para que essa faixa fosse a de maior sucesso do disco Dangerous. Futuramente, Lenz ainda viria a dirigir o cômico Um Tira da Pesada 3, em 1994, com Ed Murphy também. Spike Lee Shelton Jackson Lee nasceu em Georgia, Estados Unidos, em 1957, e se tornou um dos maiores diretores da história também. Lee começou a carreira ainda fazendo filmes quando estava na faculdade, e após o ano de 1983, já ficou conhecido por dirigir longas mais voltadas para a comunidade negra, retratando grandes personalidades e tramas inspiradas por personagens afrodescendentes. Antes de se conectar com Michael Jackson, Spike Lee já era bem famoso por ter dirigido Faça a Coisa Certa, em 1989, e Malcolm X, em 1992. Quando Michael o chamou para trabalhar, Spike Lee mostrou o interesse em dirigir o curta de Stranger in Moscou. Mas o Michael tinha outros planos para ele, na verdade, né? A poderosa e altamente crítica They Don't Care About Us, em 1996. Inclusive, ele dirigiu ambas versões, a do Brasil e a da prisão. Spike Lee também, inclusive, foi o responsável por negociar ali com os criminosos para que Michael Jackson tivesse autorização para gravar o clipe na favela carioca. Além disso, no mesmo ano da filmagem, em 1996, Michael produziu, juntamente à Babyface, a faixa On The Line, exclusivamente para o filme Todos a Bordo, de Spike Lee, o qual conta uma história de um grupo de afrodescendentes a bordo de um ônibus, a caminho da Million Man March, que foi uma popular e respeitada reunião em Washington, D.C., apenas de homens negros, protestando para que os negros recebessem uma visão melhor ali pela sociedade. On The Line toca nos minutos iniciais do filme. Além disso, postumamente, Spike Lee chegou a dirigir o curta da música This Is It, que saiu em 2010. E também, é claro, os conceituados sensacionais Bad 25, de 2012, e Michael Jackson's Journey From On Town To Off The Wall, de 2016. Mais recentemente, inclusive, Spike Lee ganhou seu merecido Oscar de melhor roteiro adaptado pelo filme Infiltrado na Clã, que saiu em 2018. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe seu like, se inscreva, e que outros diretores que trabalharam com Michael Jackson você gostaria de ter visto nesta lista. Aqui está na parte 2. Mas ainda tem outros nomes muito importantes que trabalharam com ele. Então é isso, espero que tenham gostado. Eu sou o Daniel Jackson, e a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigadão!